Bom dia! A gente está aqui hoje com os cachorros lá do Centro de Controle de Zona Nossa. Foram todos resgatados da rua. O Amical é o nosso grande parceiro lá. E juntos a gente está fazendo um trabalho muito bonito com os cachorros de rua de Muriaé. No Centro de Zona Nossa a gente tem a consulta veterinária para o cachorro de rua. O morador que tem o cachorro do Ed pode entrar em contato com a gente, que a gente envia o veterinário, a veterinária, a Keila. São todos cachorros dentro de Zona Nossa, adultos. E a gente está esperando vocês aqui para vir fazer uma doação. Eles estão muito bonitos, muito bem tratados, tem a qualidade do nosso trabalho. Como a gente tem um carinho mesmo com esses animais. E é o comprometimento da Prefeitura de Muriaé com os cachorros de rua. E a Juliana está aqui, minha parceirona, parceirona nossa, ajudou a gente a fazer essa feira, a organizar. E está aqui, a gente já, em uma hora, a gente já conseguiu a adoção para quatro cachorros. E a gente está aguardando vocês. Venham, venham visitar a gente, conhecer também os nossos cachorros, conhecer o nosso trabalho. Lá do Centro de Zona Nossa e do Anicão. Conto com vocês. Bom dia, eu sou a Juliana. Então, o nosso trabalho é ajudar os animais que estão na rua precisando de ajuda. E a gente teve essa ideia, em conjunto com a Prefeitura, para poder encaminhar os animais que estão no canil, para conseguir um ar para eles. E essa adoção, hoje, está aqui na praça, mas se alguém quiser adotar algum animal que está no canil, é só entrar na página do Facebook, Centro de Controle de Zoonose Muriaé, ou Amicão Muriaé. Todos os cães que são resgatados, primeiro eles são castrados, passam pela consulta veterinária, passam por tratamento, se precisar, e depois eles são encaminhados para adoção. Então, o nosso trabalho é voltado para a adoção. A gente só pede às pessoas para ter consciência. A adoção não é brincadeira. Tenha responsabilidade de cuidar, de dar amor, uma ração. E a gente pede às pessoas para se conscientizarem que os animais precisam de cuidados. Não colocar na rua, não abandonar. E é isso. A gente espera todo mundo aqui, para adotar o animalzinho e tirar o amiguinho da rua. Obrigada.